Olá meninas tudo bem com vocês? Ai gente, olha meu olho! Nem falei do vídeo né? Já fecha o olho. Posso fazer um vídeo assim? Pode! Gente, eu estou aqui com a Conk, a Bruna Conk, né Bruna? Você pode se fazer esse Conk. Ela prefere. Gente, essa daqui ela tem mãos de fadas para maquiagem, vocês não tem ideia, já vou falar para correr lá no canal dela, porque é cada make maravilhosa, make artística, que eu fico assim, hã, hã, né amiga? E olha só o que ela acabou de fazer, gente, esse é o nosso vídeo especial de Páscoa, que fofura! E eu falei Conk, eu quero um coelhinho nos olhos, você consegue? Ela falou, né, bora amiga, que eu faça. Ai que legal, e minha vida é muito fofa ficar olhando para ela, muito diferente. Não quero mais tirar, eu adorei, gente. Gente, ela vai viajar sim. Ai Conk, muito obrigada. E gente, se vocês gostaram já dessa ideia, continue assistindo o vídeo. Vou começar aplicando um corretivo, tá? Pode ser o corretivo da tua própria cor. Aqui como é uma maquiagem mais artística, eu vou aplicar um corretivo um pouquinho, mas claro que é a pele da Dai. Isso aqui é só para fazer uma base para grudar mais os produtinhos que a gente vai usar, tá? Eu venho desde aqui, ó, do contorno da sobrancelha e toda a pálpebra móvel. Um pouquinho de pó compacto só para selar o que a gente fez. E como a gente vai fazer para Páscoa, né gente, eu vou usar um corretivozinho mais clarinho, um corretivo branco, para começar a fazer o corpo do nosso coelho. Então a gente vai usar a própria pálpebra móvel, que é mais redondinha, para fazer o corpo do coelho. Feito isso, a gente vai fazer o quê? Uma bolinha, como se fosse o pálpebra móvelzinho do coelho, né gente, de rabinho. E aí se vocês dão tipo umas batidinhas assim, ó, para fingir que é o pelinho mesmo, tá? E aqui, gente, a gente vai para o quê? Para as orelhinhas. Gente, lembrando que isso aqui é uma representação, não é exatamente um coelho, tá? Só para ficar com, ó. Vou voltar com o pó translúcido, só para dar uma selada nessa corzinha branca. E agora com o lápis preto, ou um próprio delineador, mas tem que ter uma pontinha bem fininha, a gente vai começar a fazer o contorno. Eu primeiro vou vir com o lápis, só para demarcar, e depois por cima eu vou passar o delineador, que ele fica mais definido. Agora vem com o delineador. Se borrar, gente, não se preocupem, porque dá para voltar com o corretivo branco e arrumar. E aí a gente vai adicionar um pouquinho de cor, né gente? Então eu vou vir com uma sombra mais rosinha, nas orelhinhas. E fazer uma perninha de coelho, né gente? Então foi isso o vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos assim com essa make artística, não é assim, né? Tão artística igual ela faz lá no canal dela, mas eu achei muito fofa. Vocês deixem aqui nos comentários, peçam mais, porque aí, né, quem sabe ela com que volta para fazer outros tipos de make. Quem sabe eu venho para São Paulo, ela vai passando com a Carina. É, com certeza. Não, eu quero mais em ponto. Não, com certeza. Esse ano vai ter que dar um jeito. Gente, e ó, lembrando que esse vídeo faz parte do Projeto Ode. Então, ó, hashtag Projeto Ode aqui no YouTube, que vocês vão ver outros vídeos do projeto com muita gente linda e muita gente talentosa, né, Koki? E tem que vir lá no meu canal, porque eu também gravei. Não, gente, corram lá, porque... Não, o nosso vídeo, nós arrasamos. Ficou muito fofo. É um do It Yourself, vocês sabem que eu amo o Do It Yourself. E eu fiz lá, ó, no canal dela. Tá muito lindo, tá muito amor. Gente, eu vou deixar aqui, ó, o link do canal da Koki, aqui na descrição desse vídeo. Então, ó, tá tudo certo, corram lá, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, não esqueçam. Tanto no canal da Koki, como aqui, se você tá chegando agora. E é isso, gente. Um super beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!